Música Precisamos aprender a atravessar os momentos difíceis da alma. Em certas fases da vida, é necessário acender a chama interior para iluminar o caminho em busca do discernimento. Somos viajantes na jornada da vida, eternos buscadores de nossa essência. Atribuímos significados à nossa existência e às nossas experiências. Sempre questionadores e ansiosos por respostas diante das crises. Viver significa experimentar todas as facetas da vida, os prazeres, os sabores e as dificuldades. Muitas vezes, a vida do ponto de vista do aprendizado, fecha as cortinas da luz que nos guiava, deixando-nos imersos na penumbra da busca por compensação dos acontecimentos. Em alguns momentos, nos sentimos perdidos, confusos e desorientados. Parece que tudo o que antes fazia sentido em nossas vidas perdeu o significado, pois percebemos a necessidade de deixar para trás certezas e valores que já não correspondem mais às nossas questões. Enfrentamos um momento de transmutação, purificação e transição, onde somos tomados pela angústia, pelo desespero, pela reflexão sobre a mortalidade e pela falta de fé na vida. Muitas vezes acompanhados por crises de identidade. Há uma sensação de desespero. Vemos as ilusões se dissiparem em busca do despertar iluminado de nossas estrelas internas. Ocorre uma experiência de morte simbólica que nos proporciona um novo renascimento. A noite escura da alma é um verdadeiro teste para a busca de si mesmo. Onde não há outra opção, se não seguir em frente diante das circunstâncias que a vida nos apresenta, é também uma prática libertadora, um verdadeiro desafio de crescimento que estabelece as bases para a expansão da consciência. Sentimos não apenas a solidão, mas também a solidão. E assim como Eremita, temos apenas a nossa própria companhia para atravessar o rio Estig de nossa morte simbólica, deixando para trás nossos fragmentos arcaicos. Geralmente, a vida nos traz desafios que precisamos aprimorar. Todos nós, em algum momento da vida, em alguma circunstância, enfrentamos crises que nos deixam artodoados. Esse momento é um convite da vida à reflexão, um despertar crítico para o buscar. Fatores externos abalam nossas estruturas. Temos vontade de desaparecer no meio dos escombros da angústia que nos desestabilizam. O coração se fecha. Viver parece um fardo insuportável. E tudo o que desejamos é encontrar uma saída, um alívio, qualquer coisa que nos tere do mal-estar. Mas parece que nada funciona. Nada nos traz conforto. Quando esses aspectos se juntam, uma transformação está prestes a ocorrer. Mudanças significativas se aproximam. Muitas vezes acompanhadas de eventos surpreendentes. Nem sempre acolhedores. Nesse momento, estamos atravessando as águas arquipíticas que refletem nosso lado sombrio. Estamos atravessando a noite escura da alma. Essa noite sombria é um divisor de águas entre o que deixamos para trás e os prelúdios de uma essência que brota dentro de nós. Mas todas as noites escuras passam. Uma nova aurora chegará. Pois, como diz o Salmo 30, o choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. É preciso encontrar harmonia e equilíbrio para enfrentar com serenidade as vistas das nossas noites escuras que geralmente são geradas por experiências emocionais negativas, como luto, separação, mudanças inesperadas ou qualquer evento que coloque em xeque nossa capacidade de lidar com as adversidades decorrentes de mudanças bruscas. Esses eventos são catalisadores que apontam para a necessidade de uma mudança específica em nossas vidas. É necessário reconhecer esses sinais, mesmo em meio à tempestade. Jamais devemos adiar as questões que nos causam sofrimento, na esperança de que elas se resolvam sozinhos. É preciso enfrentá-las, dirigí-las, questioná-las e dar-lhes novo significado para que possamos nos reconectar com nossa essência e seguir em frente. Pois não há dor pior do que a dor emocional. Em um momento de reflexão transformadora, pergunto a você. Você tem transformado o seu sofrimento? As lágrimas são curativas, purificam a alma, assim como a chuva limpa a poluição do ar, permitindo o surgimento de novos brotos. A purificação da alma faz emergir novos lotos interior, à luz de nossas compreensões, representando uma oportunidade única de transmutação. É um momento de cura interior. Reúna todas as suas forças caso esteja passando pela noite escura da alma. Tranquilize seu coração, pois uma coisa é certa na vida. Toda experiência é passageira, mas o aprendizado permanece. Após esse processo, você nunca mais será o mesmo. E lembre-se que é no auge da noite escura que podemos vislumbrar os primeiros raios do amanhecer. Precisamos atravessar nossos desertos para contemplar o oásis do nosso entendimento. Gostou desse vídeo? Quer receber mais conteúdo motivacional gratuito? Faça parte do nosso grupo oficial do Telegram. Clique no primeiro link da descrição e tenha acesso imediato a conteúdos exclusivos de motivação, mentalidade e riqueza que vão te ajudar a criar uma vida extraordinária. Te aguardo lá! Tchau!